Olha que coisa mais linda que tá espichado aí, olha aí, olha aí, nossa senhora, que coisa linda, rapaz, que cobra mais linda, olha, já não sai do caminho não, pensa uma coisa linda, olha minha filha, vaza, não precisa passar, ela não sai cara, olha que cobra mais linda, ei, vamos, é, tem que descer, nem mexe, olha aí, pra você ver, pertinho de mim, ela tá pertinho, mas pertinho mesmo, olha que coisa mais linda, deixa eu ver se ela chega mais, vou chegar mais, ei, ela nem mexe, e é grande, olha, é por quase um metro, muito linda essa cobra.